Música Disse o Senhor ao meu Senhor Venha sentar-te à minha direita Pois eu farei de teus inimigos O escabelo de teus pés Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Desde Sião, o Senhor fará Fará crescer o poder do teu cetro Por toda a terra Tu reinarás Tu vencerás Os teus inimigos Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Na tua direita está o Senhor Ele em sua ira esmagará os reis Em seu caminho beberá da torrente E por isso levantará a fronte Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Tu, tu és sacerdote pra sempre